Música Direto da Bicho Mania, gente, hoje nós vamos falar sobre Oncologia Afinal, é o Outubro Rosa e a gente tem que estender também aos nossos bichinhos E a Bicho Mania, como é uma clínica completa, nos trouxe hoje a Oncologista, a Dra. Raquel Para falar sobre o assunto, a gente esquece de falar disso, não é, doutora? É, é um assunto delicado, né, acho que ninguém... Acho que a gente não quer falar disso Quem gosta de aceitar, né, mas essa é uma realidade também para os nossos pets, né Assim como infelizmente existe a doença no ser humano A gente tem uma casuística muito grande também, né, nos cães e gatos Então é um assunto delicado, mas que merece uma grande atenção, né, sem dúvidas Pois é, onde é que é mais comum no bichinho? É, a gente tem uma variação muito grande, né, de tipos tumorais, né Existem diferentes apresentações de localização anatômica, de agressividade E mesmo de tratamentos, né, e prognósticos, né Ou seja, também não é uma sentença, né, de morte Hoje já não é mais uma sentença de morte, né Assim como o ensino humano vem evoluindo a gente também, né Com bastante pesquisa, tratamentos inovadores Então já não dá para mais pensar assim que no momento que a gente tem um diagnóstico de câncer Que não há nada a ser feito, né Com certeza existe muito, né, muito recurso para a gente poder lançar a mão para ajudar eles, né Pois é, então qual é que é a primeira medida que os donos de canizinhos ou de gatinhos Devem tomar, a que que eles devem ficar atentos? É, assim, existem vários sinais, né, que não são específicos, né Em alguns tipos de câncer, né Então, assim, um animal que está tendo um emagrecimento progressivo, né Às vezes mesmo se alimentando normalmente, está emagrecendo, né De forma progressiva ou realmente comendo menos do que habitual Mudou o seu comportamento E que nem sempre é visível, né Nem sempre é visível, né Às vezes, infelizmente, é um curso bastante silencioso Assim como, claro, um aumento de volume, né Em qualquer região do corpo, né Então, assim como falamos no Outubro Rosa Na questão das mamas, das fêmeas, né Tanto caninas como felinas, né Qualquer nódulo de secreção, né Nas mamas, isso precisa ser investigado, né Mas o mais importante, gente É nós sabermos que um diagnóstico desses Não é uma sentença de morte Uma vez que ele é visto o tempo certo Exatamente, né Um diagnóstico precoce faz toda a diferença, né A gente diz que é um divisor de águas A gente descobri, né Uma doença no início, né Então, a gente ainda consegue oferecer muitos recursos de tratamento, né Claro Então, uma observação mais minuciosa Um acompanhamento periódico com o médico veterinário, né É importante pra justamente conseguir verificar Qualquer alteração mais precoce possível Sabe que por isso, assim, ó Que eu trago os meus cãezinhos aqui na bichomania E fico muito tranquila Porque cada vez que eles vêm pra tomar o banho Se o pessoal vê alguma normalidade Eles já nos avisam Eles estão sempre em acompanhamento Essa questão de estar monitorando, né O menor sinal é fundamental E essa nossa modelinha aqui, ó Ela é super saudável Graças a Deus E ela tá super bem Ela veio só bem feita a nossa matéria, né Semana que vem tem mais bichomania E você que ainda não conhece a bichomania A bichomania fica aberta 24 horas Na Dom Pedro II Quase esquina com a Prisola Colombo Tem estacionamento Tem uma equipe sempre pronta E super qualificada pra nos atender Muito obrigada Eu que agradeço Obrigada